E a manhã dessa sexta-feira começou agitada aqui no município de Patos. É que viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater o incêndio que ocorreu em uma lanchonete localizada na Rua do Prado, no centro da cidade. Por volta da 9h, 9h15 da manhã, dirigimos o trem de socorro para o local. O trem é composto por uma viatura de combate a incêndio pesado, combate a incêndio leve e uma ambulância, uma viatura de resgate. E foi passado para a gente que era um princípio de incêndio em um estabelecimento comercial. E ao chegar no local foi constatado que o fogo estava restrito ao primeiro pavimento, que era justamente onde tinha essas máquinas, onde tinha o maior escoamento de óleo, a fabricação dos materiais a serem vendidos. Segundo informações dos agentes do Corpo de Bombeiros que estavam no local, o incêndio iniciou na parte traseira do térreo do estabelecimento e rapidamente se estendeu ao segundo pavimento, que é interligado com o primeiro. Vários equipamentos foram atingidos e ficaram inutilizados. Segundo informações do tenente do Corpo de Bombeiros, algumas irregularidades foram identificadas no local. A principal e mais preocupante foi o armazenamento irregular de botijões de gás no estabelecimento. Ao que tudo indica, o incêndio iniciou devido a um vazamento de gás, mas uma perícia será realizada nos próximos dias para apurar as causas reais do incêndio. Até lá, por orientações do Corpo de Bombeiros, o estabelecimento terá que suspender todas as atividades. Isso. A princípio nós tínhamos dois botijões de gás que estavam vazando. A gente não pode constatar de fato que veio disso, ou se veio de algum circuito elétrico. O perito oficial do Corpo de Bombeiros vai justificar isso para a gente. Mas, fato é, nós constatamos a presença de dois botijões vazando no local. O fogo abalou algumas estruturas de piso e de teto, já que são vários andares. E o procedimento prático do Corpo de Bombeiros é isolar o local, já foi informado ao proprietário. O local vai ser isolado e não vai continuar com as suas atividades corriqueiras até a vinda do oficial perito. Então, nós iremos isolar o local e informar ao proprietário que a entrada não será permitida. Até, como eu falei agora há pouco, até a vinda do oficial perito, realizar o trabalho dele e a gente conseguir diagnosticar o que realmente causou. Esse resultado sai com quanto tempo? Em média 30 dias. O tenente do Corpo de Bombeiros alertou a população das formas de atuação em situações como essa. Então, o que a gente orienta o pessoal quando acontecer isso, caso vir acontecer isso, tanto o estabelecimento comercial como o estabelecimento residencial, é que o pessoal se evade do local, toda a família, todo o pessoal que trabalha no local comercial saia e liga imediatamente o Corpo de Bombeiros, que nós temos equipamentos adequados para entrar e coibir o incêndio. A população deve se retirar do local quando isso ocorrer. Três funcionários estavam no estabelecimento na hora do incêndio. Por sorte, ninguém ficou ferido.